Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com um relato de Sam Vaknin, um narcisista diagnosticado, que também é um estudioso, professor, cientista, psicólogo, que fala sobre o próprio transtorno. Então o tema de hoje é a falsa modéstia do narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo! A modéstia exibida pelos narcisistas, especialmente os narcisistas ocultos, encobertos ou invertidos, é falsa. É principalmente, meralmente verbal. É redigida em frases floreadas, enfatizadas ao absurdo, repetidas desnecessariamente e geralmente a ponto de causarem grandes transtornos ao ouvinte. O verdadeiro objetivo de tal comportamento e seu subtexto são exatamente o oposto da modéstia comum. Destina-se a engrandecer o narcisista ou proteger a sua grandiosidade do escrutínio e possível erosão. Essas explosões modestas precedem as declarações infladas e carregadas de grandiosidade feitas pelo narcisista e pertencentes a campos de conhecimento e atividade humanas nos quais ele está muito carente. Desprovido de educação sistemática e metódica, o narcisista tenta se contentar com maneirismos pomposos ou agressivos, anúncios bombásticos e o uso desnecessário e errado do jargão profissional. Ele tenta deslumbrar seus arredores com aparente brilho e colocar possíveis críticos na defesa. Por baixo de tudo isso, o narcisista é superficial, ignorante, improvisador e temeroso de ser exposto como enganador. O narcisista é um conjurador de verbosidade. Ele está sempre possuído pelo medo de que ele é realmente um bandido mesquinho, prestes a ser desenterrado e insultado pela sociedade. Então, o que Sam Vaknin está querendo dizer aqui? Que quando o narcisista mostra a modéstia, a falsa modéstia, é exatamente para não ser desmascarado como uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha mais que todo mundo e servir aí de escrutínio dentro da sociedade, ser hostilizado pelas outras pessoas. Então, ele prefere, muitas das vezes, mostrar para os outros de que ele é modesto. Mas, claro que isso tudo também é uma máscara. Este é um sentimento horrível de suportar e uma maneira onerosa e desgastante de viver. O narcisista tem que se proteger de suas próprias premonições, de sua prova semi-piternal interna, de sua culpa, vergonha e ansiedade. Um dos mecanismos de defesa mais eficazes é a falsa modéstia. O narcisista se castiga publicamente por ser impróprio, indigno, carente, não treinado e não formalmente escolarizado, não objetivo, consciente de suas próprias deficiências e vaidoso. Dessa forma, se, ou melhor, quando exposto, ele sempre poderia dizer. Mas eu avisei em primeiro lugar, não disse? A falsa modéstia é, portanto, uma pólice de seguro. O narcisista protege suas apostas, fazendo uma aposta paralela em sua própria falibilidade, fraqueza, deficiências e propensão a errar. Então, às vezes, também a falsa modéstia, pessoas maravilhosas, pode ser usada como, por exemplo, um seguro para quando o narcisista falhar. Então, o narcisista vai dizer para a vítima, Ah, mas eu disse para você que eu era uma pessoa nervosa. Eu disse para você que eu era uma pessoa ciumenta. Ou então, Ah, eu disse para você que eu era uma pessoa possessiva. Ou que eu não gosto disso ou daquilo. Você foi avisado, você foi avisada. E aí a vítima vai pensar, Ah, ele está assumindo um erro. Não é nada disso. Ele está dizendo claramente que ele é isso mesmo, que ele não se arrepende de ser assim e que ele já está te avisando de antemão tudo aquilo que ele vai aprontar com você. E depois ele vai dizer para você que você sabia de tudo. Que você sabia que ele ou ela eram daquele jeito. Ainda a outra função é extrair o suprimento narcisista do ouvinte. Ao contrastar sua própria autodepreciação com uma exibição brilhante e deslumbrante de ingenuidade, sagacidade, intelecto, conhecimento ou beleza, o narcisista visa garantir um protesto de adoração, admiração, aprovação ou aplauso do ouvinte. Então, o que que Sam Vakney está querendo dizer aqui? O narcisista pode falar, Ah, eu sou fraco, eu não sou tão bom assim. E aí, claro que as pessoas, não, imagina, você é ótimo, você é uma pessoa incrível. E isso tudo vai encher o ego do narcisista jogando dessa maneira contrária. Espera-se que a pessoa a quem a declaração falsamente modesta é dirigida, negue veementemente as alegações do narcisista. Mas realmente você é mais especialista do que diz? Ou, por que você me diz que é incapaz de fazer isso ou aquilo? Realmente você é muito talentoso? Não se rebaixa assim. Você é um homem generoso? E é isso, o narcisista quer confete. Então, eles podem também chegar, Ah, eu sou péssimo nisso. Ah, eu não sou tão bom assim naquilo. Para que você diga, Não, você é ótimo. O que é isso? Não pense assim de si mesmo. E é assim que o narcisista vai ganhando o suprimento narcísico também. Claro que isso geralmente é feito mais pelos narcisistas ocultos. O narcisista então dá de ombro, sorri, cora, fica corado e se move desconfortavelmente de um lado para o outro. Não era essa sua intenção? Asegura ao interlocutor. Ele não pretendia pescar elogios? Exatamente o que ele pretendia fazer. Isso é óbvio. Ele realmente não merece o elogio? Mas o objetivo foi assim alcançado? O suprimento narcisista foi distribuído e consumido avidamente. Apesar dos protestos do narcisista, ele se sente muito melhor agora. Então, claro que ele vai falar, Não, não é nada disso. Eu não sou tão assim, não. Que isso? Você está exagerando. Imagina você assim? E aí, ele vai dar a entender que ele não estava caçando elogio nenhum. Que você está dando um elogio de bom grado. Não era o que ele estava buscando. Mas sim, ele estava buscando exatamente um elogio vindo da sua parte. O narcisista é um diletante, um charlatão. Ele encobre assuntos e situações complicadas da vida. Ele navega alimentado por um conhecimento superficial de vocabulários verbais e comportamentais rapidamente adquiridos. Que ele logo passa a esquecer. A falsa modéstia é apenas um de uma série de comportamentos fingidos. O narcisista é um mentiroso patológico, implícita ou explicitamente. Toda sua existência é um derivado de um falso self ou falso eu. Sua invenção enganosa e seus reflexos. Com falsa modéstia, ele procura envolver os outros em seus jogos mentais. Copitá-los, forçá-los a colaborarem, enquanto faz uso máximo das convenções sociais de conduta. O narcisista, acima de tudo, é um manipulador astuto, bem familiarizado com a natureza humana e suas falhas. Nenhum narcisista jamais admitirá isso. Nesse sentido, os narcisistas vão se mostrar realmente modestos. E o relato dele termina aqui, pessoas maravilhosas. Então, o narcisista pode chegar fazendo aquele dramalhão. Ai, eu não sou tão bom. Eu não sou tão incrível. Eu realmente não mereço nada. Pra que vocês elogiem. Pra que vocês coloquem, não, imagina, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, você é uma pessoa ótima. E aí, nisso tudo, o narcisista vai colhendo o suprimento narcísico por aí, utilizando muitas das vezes da psicologia reversa. Então, sim, a modéstia do narcisista também é falsa. Eu mesma já atendi vítimas que falaram pra mim, ai, mas ele disse que ele realmente é feio, que ele é chato, que ele é insuportável, que ele é isso, que ele é aquilo. Exatamente porque ele quer que você diga, não, imagina, você não é feio, não é chato, não é insuportável. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. É isso que ele quer escutar de você. Então, até a falsa modéstia, também é um jogo de manipulação. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Vocês também já encontraram um narcisista que agia com essa falsa modéstia que Sam Vaknin relata aqui no vídeo? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo. Tchau, tchau.